Música Oi do meu canal no Youtube, tudo bem com vocês? Sou a sua mãe Juliana da Padilha, seja muito bem vinda ou bem vinda ao meu canal de religião peço a você que se inscreva no meu canal, que acompanhe o meu trabalho que sempre que nós podemos estamos postando simpatias, banho, tudo que acontece na nossa casa aqui de religião no nosso templo de Umbanda e Quimbanda, Tranca Ruas e Maria Padilha das Almas, tá bom pessoal? Hoje eu venho trazer pra vocês um prato pra que você possa fazer pra trazer aquela pessoa amada pra mudar o coração, pra mudar a cabeça daquela pessoa que faz você sofrer, que não quer mais você e você quer trazer essa pessoa de volta pra sua vida, quer fazer essa pessoa adoçar pra você então acompanhe comigo passo a passo aí, esse prato feito especialmente pra Maria Padilha das Almas sabemos que dia 12 de junho agora é dia dos namorados, né? quem não quer passar com aquela pessoa que ama aquela pessoa, né? que você quer pra sua vida de volta então não por que fazer agora, né? esse prato aí, pra Maria Padilha das Almas te trazer a resposta que você quer na sua vida vamos lá pessoal? vamos seguir passo a passo aqui vocês vão precisar de um Aguidar, tá bom pessoal? um Aguidar, vocês conseguem aí na casa de religião, tá? de artigos religiosos, casa de Umbanda você consegue encontrar esses pratos de barro que se chama Aguidar, tá bom pessoal? vocês vão precisar de uma maçã cortada em cruz, tá bom? vamos lá, vamos acompanhar pessoal, vocês vão fazer um padê o padê o que é, pessoal? pra vocês poderem entender rapidinho padê é uma comida oferecida pra Exu ou Pumbugira, tá bom? feito com as suas próprias mãos, tá? nesse padê aqui eu usei o que? mel, pessoal não tem quantidade certa, tá bom? é a quantidade você que vai estar colocando aí, né? esse mel e vai mentalizando já e fazendo com as próprias mãos esse padê feito somente com farinha e mel tá? vai deixar dentro desse Aguidar já este padê vocês vão precisar de dois papéis vinhos com o seu nome e o nome da pessoa tá? vai colocar dentro da maçã em cruz o nome do seu amado e o nome o seu nome, tá? dentro dessa maçã já mentalizando, né, pessoal? é muito importante todas as simpatias que vocês forem fazer mentalizar já padilha traga padilha prenda padilha doce a nossa união o nosso casamento você também quer casada mas quer adoçar a sua vida o seu casamento pode aí estar fazendo também tá bom, pessoal? vocês vão cortar em cruz, tá bom? vai colocar dentro dessa maçã o seu nome e o nome do seu amado mentalizando, pessoal, né? que traga que prenda que amarra vai centralizar no meio desse desse padê essa maçã vai pegar uma maçã cortada em rodelas tá bom, pessoal? em rodelas vai colocar dentro deste prato já mentalizando pedindo que pombogira traga que pombogira prenda que pombogira amarre e que traga aquele amor para você de volta tá bom, pessoal? olha que lindo que vai ficando tá? é uma coisa simples vocês vão precisar também de três velas vermelhas tá bom, pessoal? vai colocar dentro desse prato essas velas vermelhas tá? oferecendo aí para Maria Padilha das Almas vocês vão regar com mel tá? para adoçar aquela pessoa pombogira traga prenda amarra adoça aquela pessoa tá? traga para mim de volta pombogira pois eu estou sofrendo pessoal, vai conversando porque pombogira ela já foi mulher ela sabe a dor do seu sofrimento ela sabe o que você passou né? então você pode estar mentalizando e pedindo para ela vocês vão precisar de uma champanhe pessoal lembrando quando você for ofertar esse prato na encruzilhada ou na na porta do cemitério também tá bom? vocês podem estar ofertando não deixar taça né? não deixar garrafa materiais aí que poluem a natureza tá bom, pessoal? vocês vão colocar essa champanhe oferecendo para Maria Padilha levar a prenda amar e correnteia essa pessoa muda o pensamento o coração dele para mim vocês vão estar aí acendendo as velas mãe Juliana posso estar fazendo em casa isso? pode, pode sim pessoal depois de sete dias faz em um lugar reservado aí no seu quintal né? sempre para fora de casa depois de sete dias você pode aí estar despachando na porta de cemitério ou também numa mata sempre pedindo licença nos pontos de força pode despachar na encruzilhada e aí pessoal vai ficar assim tá bom? este lindo aí prato montado para Maria Padilha das Almas caso você queira ofertar um cigarro também pode estar ofertando três cigarros tá bom pessoal? de qualquer marca aquilo que você tem condições está comprando porque eu venho trazer para vocês coisas simples que vocês mesmos possam estar fazendo então esse prato vai ficar assim aí vocês vão estar ofertando para Maria Padilha das Almas Pombogira traga prenda amarra muda o pensamento do fulano de tal para mim tá bom pessoal? é uma simpatia fácil que você mesmo aí pode estar fazendo para Maria Padilha das Almas pessoal o meu muito obrigada espero aí ter ajudado vocês trazendo essa simpatia fácil que você mesmo pode estar fazendo tá bom? pessoal deixa o seu like seu joinha aí para que o nosso canal possa crescer tá bom? compartilha o nosso trabalho me sigam no Instagram também Mãe Juliana da Padilha minha página também Mãe Juliana da Padilha e compartilha o nosso trabalho a nossa casa aí de religião tá? com todas as pessoas que precisam meu WhatsApp é o atendimento é o 06599 642 1391 realizamos todos os tipos de trabalhos pactos alianças tratos com Exu tá? você que quer fazer o seu trabalho entre em contato conosco o meu muito obrigada e o axé da Mãe Juliana da Padilha a todos vocês